Start Recording Ó, de centro, 150 mil, cajagueira se fala, uídeus Ega! Ai, medo! Lombada Meu, praxe te sair Lombada preta Está com 5 mil? Não, não está certo A pista... Lombada preta Minha lombada Foi mal, desculpa aí Oi, eu vou te dar um pouquinho aqui. Pronto, não dá para ver não. Mas o GPS avisou e a placa também está aqui. Está buscando um cano aqui. Tô entura. Tá com cinto? Estou. Tá certo. Tá com cinto, Manu? Não, tá com cinto. Tá com cinto. Tá com cinto. Olha só a lovinha aí, não vi a lombada. Assustou a mulher. Não vai lá, não vai lá Tá na frente As ruas de mim Tá bem Tá ele e a Ruth, eu morrei atrás de mim Tá ele e a Ruth, eu morrei atrás de mim Atrás de você? Morrei atrás de mim Ah, quer a Ruth? Não, quer a... Tá ele e a Ruth, eu morrei atrás de mim Tá vendo? Tá vendo Tá vendo Aqui, aqui é cheio de buraco Antigamente, buraco, condonação Reformou, aqui é um tapete Você não vai lá na frente Não vai lá na taparres do carro Não vai lá na frente Tá passando Tapete, hein? Como é que não? Tapete, tá? E a gente ainda? Olha, a fábrica daqui é a esquerda, São Francisco Aqui é bom carrozeiro Quem vier pra cá, pra morar aqui Não sei pra trabalhar, mas tá Se não dá pra mim morar Se não dá, acho que é que do outro lado tem aqui Muito bom Eita, olha, leisinha Olha aí que tem a placa da lombada Já que a gente tá vigiando Eu tô parado, não vi a lombada lá Não sei se não dá pra cá Não sei se sentir bem Tá M2, BBB 993, é o que liga Não vai lá na frente Não vai lá na frente Esqueça Oi pequena! Lombada, lombada! Uma fita! Essa aqui não pesca, mas a plaga tem. Uma fita! A CIDADE NO BRASIL Aqui é um retorno danado E verde É bonilhão, show Vários fatos, vários testes, vários É bastante bom E ao mesmo tempo, quem aponta não se esquece De menino que tirou pra agora Deu que tirou e não se vai Vagabinado, tá sentado no meu carona E é E é E é E é E é E é E é E 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